O furto foi registrado pela câmera de segurança de uma casa vizinha. Zeus, o cachorro da raça Pitbull de apenas 4 meses, aparece correndo na rua. Ele chega a pular em um morador para brincar. Reparem que um carro prata que estava estacionado sai segundos antes. O animal continua na rua. O motorista deu a volta no quarteirão, se aproximou de Zeus e conseguiu colocar o cão dentro do veículo. O furto foi na rua 12 de outubro, no setor Vila Rosa, em Senador Canedo, no dia 20 de novembro. A gente esqueceu o portão aberto, aí a gente entrou para dentro, esquecemos o portão aberto. A gente estava lá, meu tio saiu e a gente continuou lá. A gente achou que tinha fechado o portão e deixou aberto. Aí entramos para dentro, fomos arrumar as coisas para sair de novo. Aí na hora que a gente foi sair, a gente chamou ele e ele já não estava lá. Os donos do animal conseguiram localizar um suspeito. Uma vizinha, uma mulher que estava passando na hora, que é colega do meu marido, aí ela pegou e falou que estava passando, só que não sabia que o cachorro era da gente. O cachorro estava, brincou, disse que ainda brincou com ele e viu o pessoal chamando ele. Aí eles tinham sido a última pessoa a ver. Foi por isso que a gente foi e perguntou para eles. Se eles tinham pegado o cachorro, o que tinha acontecido, né? Eles disseram que o cachorro tinha vencido da rua direto. O dono do carro só confirmou o furto do cachorro depois que foi confrontado ali com as imagens da câmera de segurança. Maria Eduarda, ele disse sim que teve, que o cachorro foi levado para dentro do veículo, mas que não foi ele quem pegou. O que ele contou ali? Ele contou que tinha sido um rapaz que tinha trabalhado para ele, que estava com o carro no dia. Aí ele ficou com a moto do rapaz e o rapaz ficou com o carro. Aí tinha dois rapazes no carro que pegaram o cachorro, só que aí ele só falou o nome de um, ele não falou o nome do outro. Quando vocês pediram ali a informação de onde esse rapaz morava, para chegar até este rapaz, o que ele disse? Ele disse, ele falou que ia ver se conseguia, que ele não tinha. Aí a gente continuou insistindo, aí ele falou que não ia ajudar mais não, que a gente pudesse ir correr atrás da polícia, da justiça. Vocês registraram o bolete de ocorrência, o que a polícia disse? Falou que ele ia ser indiciado por furto, como ele não queria entregar a pessoa que tinha pegado o cachorro, que ele ia ser indiciado por furto e que ia marcar uma audiência. Um áudio foi enviado pelo dono do carro onde Zeus foi levado. Vocês deixaram o cachorro de vocês na rua e ele pegou e pronto, não foi roubo, não foi furto. Vai lá na delegacia e resolve você ir com a delegacia lá e pode mandar ele levar lá no meu serviço, tá bom? Zeus tem o pelo nas cores branca e preta e é um animal dócil, segundo Maria Eduarda. A dona espera ter o companheiro logo em casa. Tenho muita fé em Deus, né, primeiramente. Muita fé que ele vai me dar uma luz, né, para me encontrar meu cachorro. Obrigada. 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 Obrigada.